Aí, né? Estamos aqui de manhã, chegam as reportagens de vários lugares, Jogos Universitários, Blumenau, Santa Catarina, vários jovens praticando esporte. E aí, cara, é incrível. Que alegria, né? Que time fantástico. Olha só. Eu sou caloura e amo minhas veteranas. Olimpíadas Universitárias em Blumenau. Essas daí são as meninas do time de vôlei do Rio Grande do Norte. Comemorando com trote o acesso para a divisão especial do ano que vem. Vendo a Ludmilla sentada assim, você nem dá muito por ela. É? Então dá uma olhada nela jogando handball pelo Espírito Santo. Ignora a marcação e joga um grande handball. Tenho 1,96 de altura, tenho 120 quilos aos 47. Só assim, de nós olharmos antes de começar o jogo, já dá um friozinho na barriga, um medo de encará-la assim. É muito medo. É muito grande. Mas a equipe que roubou a cena nas Olimpíadas Universitárias foi essa aí, ó. É, o time de vôlei do Rio Grande do Norte não se classificou para as finais, mas conquistou a torcida em Blumenau. Estamos torcendo para eles? Porque eles são um time bem morado, bem da cima. É uma forma de a gente jogar e se sentir feliz dentro da quadra. Então a gente busca a animação, porque a gente utiliza a torcida como um fator positivo para a gente. Mamãe, eu sou um saudade! No nosso estilo peculiar, incomodando ou não, a gente vai fechar. Mamãe, tô com saudade! Tá acabando o Globo Esporte, hein? Amanhã eu tô de folga. Você deve ficar com o Ivan, eu acho, ou com o Bruno. Meu Deus! Adorei, velho! Tchau, Zayt! Tchau, Zayt!